Olá meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu só tô agradecendo a Deus por mais um ano de vida, né? Hoje é meu aniversário, né? Eu só tenho que agradecer a Deus por mais dessa data e aqui eu ganhei esse buquê, olha só que buquê lindo, olha meus amiguinhos, olha só que lindo, muito lindo esse buquê que eu ganhei, né? E eu só tenho que agradecer a Deus por mais essa data que ele me concedeu, né? Mais um aninho de vida, né? Que ele me concedeu, eu só tenho que agradecer a Deus, também eu quero agradecer a vocês por fazer parte, né? Desse meu trabalhinho, né? Muito obrigado e eu quero, né? Agradecer a Deus por mais dessa data que ele tá me dando, né? E ganhei esse buquê lindo de flores, olha que lindo que ele é, fazendo esse vídeo pequeno, né? De agradecimento, né? A Deus, né? Por mais essa data que ele tá me dando, né? Mais uma data maravilhosa, que é o meu aniversário, né? Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Meus amiguinhos. E também quero agradecer a vocês por fazer parte desse meu trabalhinho, tá? É um vídeo pequenininho, falando que hoje é meu aniversário, né? E agradecer a Deus de vocês por fazer parte, né? desse meu trabalhinho, né? Meus amiguinhos. E mostrando aqui esse lindo buquê de flores. Olha, muito lindo, amei. Muito lindo. E assim, meus amiguinhos, ficou o vídeo. Deixa o like, inscreva no canal, ajuda a amiguinha a crescer. Deus abençoa todos vocês e o familiar de cada um de vocês. Meus amiguinhos, ficam todos com Deus.